O Ministério da Agricultura denuncia duas cooperativas gaúchas por adição de álcool etílico em produtos lácteos. Na Argentina, a avó da Praça de Maio encontra neto depois de 37 anos de procura. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Um dos maiores eventos de agropecuária da América Latina foi lançado hoje no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A 37ª edição da Expo Inter começa no dia 24 de agosto e vai até 1º de setembro. A expectativa para esta edição da Expo Inter é superar o volume de negócios registrados em 2013, que foi de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Para este ano, a previsão é ultrapassar os 4 bilhões e atingir também um novo recorde de público com 800 mil visitantes. Para o Secretário Estadual de Agricultura, a mostra deve acompanhar o mesmo ritmo positivo observado na agricultura gaúcha nos últimos anos, principalmente na produção de grãos. E não foi só grãos que cresceu, tivemos um crescimento muito significativo na área de pecuária, na área do leite, de suínos, de frangos, retomando os investimentos nessa área, inclusive e principalmente através das nossas cooperativas. E na área florestal, um grande investimento, um maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul. Entre os destaques da feira está a irrigação como fator de desenvolvimento econômico no campo. Nos últimos três anos, o Estado triplicou a área irrigada destinada às chamadas culturas de sequeiro, aquelas que tradicionalmente utilizam apenas a água da chuva. Além disso, nós temos grandes eventos aqui, uma discussão importantíssima sobre infraestrutura e logística com a presença do ministro Paulo Passos, com a formação da Aliança Láctea Sul-Brasileira, envolvendo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e também a divulgação de alguns projetos de melhoria da estrutura do Parque Assis Brasil. Os investimentos realizados nos últimos quatro anos no Parque de Exposições ultrapassaram os 10 milhões de reais. O projeto de remodelação do parque prevê a concessão de uma área de 25 hectares. O espaço deverá abrigar estruturas como um novo centro de eventos, um agro-shopping e um hotel. Esperamos que aqui em Esteio nós possamos ter, muito em breve, o maior centro de turismo de negócios, de entretenimento e de cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Ação de despejo das 500 famílias que ocupam o antigo terreno da Avipal, prevista para hoje na Avenida Cavalhar da Zona Sul de Porto Alegre, não foi cumprida. Com cartazes e faixas, os ocupantes da área começaram cedo um protesto contra a reintegração de posse em frente ao Instituto Santa Luzia, na Cavalhada. Dali, voltaram para o terreno onde estão desde o dia 4 de julho. O local estava bloqueado, com pedras e tapumes, para impedir o cumprimento da ordem judicial. Um dos líderes do movimento falou da disposição em manter a resistência. Precisamos sair daqui para ir para uma moradia, não adianta nós sair daqui para o meio da rua, que nós vamos ocupar outra área. Por volta das 10 horas, o oficial de justiça compareceu ao local. Mas como a Brigada Militar ainda continuava ausente, o presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Rio Grande do Sul e o líder do movimento chegaram a um acordo. Nós vamos aguardar até as 15 horas e 22 minutos, que é o fim do prazo do ofício que foi entregue ontem lá no Comando Geral. E a reintegração de posse do terreno foi adiada para a próxima terça-feira, dia 12, agora. A Brigada Militar não compareceu à reintegração, pois segundo o responsável pelo Comando de Policiamento da capital, Coronel João Godói, a intimação chegou somente ontem à noite, quando ele e o Comandante-Geral estavam em viagem e sem tempo para o planejamento da operação. E após 37 anos de busca, foi encontrado Inácio Urbã, neto de Estela de Carlotto, presidente da Associação das Avós da Praça de Maio da Argentina. O TV Repórter Memória e Verdade, Argentina, exibido em setembro do ano passado, mostrou a história de pessoas que foram torturadas pela ditadura daquele país e a luta das avós da Praça de Maio por justiça e principalmente pela busca dos netos. Mães que buscavam filhos passaram a procurar também por netos. E buscaram a igreja, organismos internacionais em diversos países. Encontraram nas próprias veias a resposta para juntar as famílias. A ciência possibilitou a criação de um Banco Nacional de Dados Genéticos. E graças a persistência de Estela de Carlotto e a tecnologia forense, depois de tantos anos de buscas, a avó encontrou o neto. Inácio tem 36 anos, é músico e professor na cidade de Olavarria, a 350 quilômetros de Buenos Aires. Ele é filho de Laura de Carlotto, torturada e desaparecida em 1977, grávida de três anos. A associação, fundada em 1977, conseguiu localizar e devolver às famílias legítimas 114 crianças sequestradas ou desaparecidas pela ditadura militar argentina. E duas empresas gaúchas são denunciadas pelo Ministério da Agricultura por colocarem álcool etílico em produtos lácteos. Ontem foi a cooperativa PIA, em lotes de leite UHT integral e requeijão light. A empresa negou a irregularidade. Hoje foi a cooperativa Santa Clara. A empresa também nega a denúncia. A presença do álcool etílico no leite é considerada fraude, pois mascara a adição de água. Ainda nessa edição, você confere uma reportagem que mostra o impacto na saúde dos consumidores. E o promotor de justiça, da Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, falou sobre as ações de fiscalização feitas para combater a fraude do leite. E a reunião vai ser realizada na próxima sexta-feira. Já designamos a audiência da Promotoria do Consumidor para a próxima sexta-feira, às 14h30, com a PIA, 15h30, com a Santa Clara, para que a gente receba as informações devidas e verifique quais as medidas necessárias para entender o que houve em algum momento. Até porque sabemos que o álcool, não há geração espontânea de álcool e também durante o processamento a possibilidade de alguma contaminação é praticamente zero em relação a esse tipo de produto, buscarmos quem teria sido responsável por essa adição ao produto. E você vai ver no próximo bloco. Educação inclusiva e direito à diversidade são temas de ciclo de debates aberto hoje na capital.